Eu quero beber o melhor, comendo o melhor, bebendo o melhor e ser o melhor E eu não preciso dessa aprovação Eu sei que eu nasci vestidão, não quero opinião, se tem duas opções é matar E a inveja me fez fazer esse som Pois são pinturas infinitas, caras de emoção no jogo Quem sabe o agitamente não corre junto com o povo Meio que é focada no topo, eu jogo o jogo Não só dá dor e fala pra quem desacredito Hoje acordei afim de fazer um gym Peça rara no meu colo, vamos te jardim Ela vem afim, tem que bom te dar Tava na minha espinha, leva pra mim, eu consigo Certo, tá nas cenas, peraí, já ponta o dedo, pra mim Caralho, caralho Eu sei como a luz, vou dar o tempo sujo Descorda, mas eu não fui Quando o doce olhou pra mim e falou que eu sou inútil Só pra mim, eu peguei Não, 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 não Tô tensão, cidade Eu nem tô pra brincadeira não Que esse mundo quer de mim Sei que eu tenho Eu nem tô pra brincadeira não